Gestão escolar não é fácil, né? Existe uma comunidade que às vezes é muito ansiosa, quer o bem dos filhos, mas além de querer o bem dos filhos, às vezes é muito volitiva e muito cheia de expectativas e faz muita pressão. Do outro lado, tem um aluno que nem sempre está perfeitamente entrosado com as necessidades de crescimento, embora esteja na aula, não necessariamente ele está preocupado por atender aos requisitos de estar bem na aula. Por outro lado, nós temos um conjunto de restrições de natureza legal, um conjunto de riscos que nós corremos ao lidar com gente. Enfim, é um mundo complexo, aí tem que lidar com outras coisas também, com as finanças, tem de ser suficientemente produtivo aquele colégio, mesmo que seja um colégio público, uma escola pública, ele tem de ser produtivo, tem que dar lucro. Escola pública não é que dá lucro no sentido de alguém pôr dinheiro no bolso, não, não. É dar um bem, um serviço superior ao dinheiro que gasta ali dentro. Gastou um milhão, tem que produzir algo superior ao milhão. É um trabalho complexo, então o diretor precisa, digamos assim, lidar com essa complexidade de uma maneira adequada. Para isso, a formação na área de gestão eu acho fundamental para o diretor de escola. Ele tem de ter noção do que é planejar, como é que é o planejamento bom, como é que eu faço para envolver as pessoas no planejamento. Se eu não envolver as pessoas, o planejamento não vai funcionar. Se eu for autocrático, os professores vão conspirar contra mim. Se eu oferecer demais, se eu for muito complacente com relação aos pais, eles serão muito volitivos demais e vão exigir o que eu não posso dar. Se eu for sem autoridade, eu não vou conseguir fazer os professores fazerem as coisas certas. Planejar, organizar, dirigir, lidar com gente, lidar com motivação de pessoas, lidar com desempenho, lidar com a comunicação e controlar. Sem controle, tudo vai por água abaixo. Então é um trabalho complexo, mas é um trabalho muito relevante. Porque à medida que o diretor consegue ter um bom desempenho na gestão da escola, a escola produz um bem imenso para uma comunidade inteira. Então já que nós estamos pensando no Brasil mudar, acertar, melhorar, entrar numa outra esfera, uma escola que efetivamente ensine as pessoas e que efetivamente leve o país para índices de desempenho melhores do que nós temos tido até hoje na área do ensino, então nós precisamos pensar bem no complexo trabalho do diretor da escola, na valorização desse trabalho e na exigência em cima de quem está no posto. Porque disse o FAIOL, a autoridade gera responsabilidade. Tem de dar autoridade para o indivíduo agir, mas tem de cobrar a responsabilidade dele, porque ele está no posto, ele tem de responder adequadamente por esse posto. Trabalho complexo, exige conhecimento, exige qualificação e tem seu valor. É isso que nós achamos adequado. Legenda Adriana Zanotto